Uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez E volto pra esse amor ensino ser pensado em mim A recomeçar, já sabendo o fim Mas é paixão, e essas coisas de paixão eu não tenho É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisti em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra ser Eu amo você Amo você E me leve pela vida do coração Como versos da canção Tudo pra você Tudo pelo amor Não importa seu sonho Pela vez Cada volta eu me começo Mas é paixão E essas coisas de paixão eu não tenho explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Desses desencontros eu insisti em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer Amo você Eu amo, eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amém.